Tudo bem, pessoal? Vamos mostrar hoje quem gastou mais com equipamentos de guerra. Bolsonaro ou PT? Qual presidente gastou mais na compra de caça, submarinos, aviões cargueiros e outros veículos de combate? E não estamos falando da Rússia ou da Ucrânia, mas do Brasil. Considerando a média anual de despesas, o líder da corrida armamentista não é Bolsonaro nem Lula, mas sim Michel Temer, com 7,6 bilhões de reais. Mas o maior volume de recursos foi investido pelos governos petistas, 38 bilhões de reais. A gastança com armas de guerra não tem partido. O presidente Bolsonaro tem mantido os investimentos na modernização das Forças Armadas, iniciados nos governos do PT. Ele costuma participar das cerimônias de recebimento de caças, aviões cargueiros, e submarinos. Cada veículo militar rende várias visitas, entregas, inaugurações, com direito a sentar na cabine de comando para fazer fotos. O valor aplicado em equipamentos militares no atual governo está em 18 bilhões e meio, média anual de 6,2 bilhões. Nos cinco anos e quatro meses de mandato, Dilma investiu 30 bilhões de reais, média de 5,7 bilhões por ano. Os valores foram obtidos pela Associação Contas Abertas, a partir de dados oficiais do Orçamento da União e atualizados pela inflação. O economista e fundador do Contas Abertas, Gil Castelo Branco, afirma que o Brasil gasta anualmente bilhões de reais se preparando para guerras improváveis, sem perceber que os inimigos maiores estão aqui dentro do nosso próprio território. O economista lembra que estamos assistindo desde o início do ano, como acontece todo verão, centenas de brasileiros morrendo por deslocamentos de terra, enchentes. E é curioso lembrar que o país gastou em 2021 1,2 bilhão no programa de gestão de risco e desastres. O orçamento envolve prioridades e, infelizmente, as nossas escolhas não são as mais urgentes e necessárias, afirma Gil. Na cerimônia de recebimento do cargueiro KC-390 pela Força Aérea, em Anápolis, em setembro de 2019, Bolsonaro rechaçou aquela soberania relativa sobre a Amazônia, defendida pelo presidente da França, Emmanuel Macron. O presidente dirigiu seus comandantes militares presentes. De fato, o governo Bolsonaro investiu 2,3 bilhões na aquisição e no desenvolvimento do cargueiro tático militar KC-390. A entrega das aeronaves teve início em 2019, mas a certificação desse modelo teve duração de sete anos. Dilma Rousseff participou da inauguração da linha de montagem da aeronave, em Gavião Peixoto, em São Paulo, em maio de 2014. A Força Aérea Brasileira assinou o contrato para aquisição de 28 aeronaves. O seu governo Dilma investiu 6,6 bilhões no projeto. Temer mais 1 bilhão. Na cerimônia de integração do submarino Maitá, em Itaguaí, no Rio de Janeiro, em outubro de 2019, Bolsonaro afirmou, dê ao povo brasileiro meios e liberdade que ele levará ao Brasil. A prova material disso está aqui à minha frente, à direita. Esse é o nosso povo que precisa de liberdade e meios para trabalhar. Temos inimigos dentro e fora do Brasil. Os de dentro são os mais terríveis. E os de fora nós venceremos com tecnologia e disposição e meios de dissuação. O Programa de Desenvolvimento de Submarinos previa a construção de cinco submarinos, quatro de propulsão elétrica e um de nuclear. A implantação do estaleiro e base naval para a construção e manutenção dos submarinos convencionais e nucleares recebeu 1,2 bilhão de investimentos no governo Bolsonaro. Nos últimos dois anos de governo Lula foram 3,4 bilhões. No governo Dilma, 8,5 bilhões. Em dezembro de 2020, o presidente esteve no batismo e lançamento ao mar do submarino Humaitá, além da união das sessões do submarino torneleiro. Seu governo aplicou 2 bilhões na construção de submarinos convencionais. O governo Dilma, mais 6 bilhões. A construção de submarinos de propulsão nuclear recebeu 1,5 milhão do governo Bolsonaro e 2,3 bilhões na gestão Dilma. Na comemoração do dia do aviador e da FAB, em outubro de 2020, em Brasília, Bolsonaro estava quase poético. Para saudar a chegada dos aviões de caça e dos cargueiros, recorreu a uma frase de Santos Dumont. Inventar é imaginar o que ninguém pensou, é arriscar o que ninguém ousou, é realizar o que ninguém tentou. E afirmou que 2020 seria um ano marcante para a FAB. Disse ele, fomos capazes de colocar no ar dois vetores que podem transformar de forma irreversível nossa operacionalidade, nossa capacidade logística e de afirmar a nossa superioridade. incorporamos à nossa frota duas aeronaves modernas e estratégicas, o KC-390 e o Gripen. Mas essa história começou alguns anos antes. O projeto FX-3, de modernização da frota de aeronaves de caça supersônico, foi criado em 2006, no governo Lula. Após longos anos de discussão, o governo brasileiro anunciou, em 2013, que o caça sueco Gripen havia vencido a concorrência, no pacote inicial de 36 aeronaves. Dilma investiu 1,2 milhão no projeto, no último ano do seu governo. Temer injetou mais 5 bilhões e Bolsonaro 4,8 bilhões. Se você gostou dessa matéria, continue enviando comentários, críticas e, principalmente, sugestões para os próximos vídeos. Siga o meu conteúdo no Twitter e assine grátis a minha newsletter na Gazeta do Povo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!